Veja, eu tenho atendido muitas pessoas através do Pastor Online na Arca Universal. Se você quiser acessar, e nós estaremos atendendo as pessoas através do Pastor Online. E uma coisa eu tenho verificado, conferido. Todas as pessoas têm problemas. Umas têm problemas que não são tão graves. Outras têm problemas simples, banais. Mas existem outras que têm problemas graves, gravíssimos. Seja de ordem sentimental, de ordem material, econômico, de ordem familiar, saúde. E sentimental, que é um dos mais graves problemas que atinge as pessoas. E eu queria dizer para todos vocês que estão me ouvindo, todas as pessoas, não importa se é da Igreja Universal, se não é da Igreja Universal, não importa a religião, não importa nada. Você é um ser humano, você é uma pessoa. E qualquer que seja a sua situação espiritual, se o seu problema envolve os sentimentos, como o sentimental, que é o mais, penso eu, o mais grave, o mais comum. Só tem um jeito, minha amiga, meu amigo. Você que está apaixonada, você que não é correspondido ou correspondida, você que tem sido traída, traído. Só tem um jeito. Só tem um jeito. O Espírito Santo. É receber o Espírito de Deus. O Espírito Santo é a solução para todo e qualquer problema que você tenha. Porque o Espírito de Deus muda a sua cabeça, muda o seu coração. O Espírito Santo te dá a força necessária para vencer todo e qualquer problema. Para você superar os traumas do passado. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que age no nosso interior e faz formar em nós um novo caráter. A ponto de nós conseguirmos sobrepujar todas as barreiras, todas as dificuldades, tudo que vem contra nós, somos mais do que vencedores quando temos o Espírito de Deus.